Olá pessoal, o melhor é o Cris do Ninho para a capoeira e Cris para o futebol e ainda estamos aqui para mais um vídeo maltenho e no vídeo de hoje estamos aqui, porquê maltenho? Porque no vídeo de hoje eu vou para o Porto e eu posto o final mais para o final do vídeo, já vos digo o que é que eu vou fazer no Porto, ok maltenho? E agora estamos aí que eu vou ver aqui o barco e já vos vou mostrar também. Deixem muito like e inscrevam-se que também é muito importante e também não esqueçam de me seguir aqui no Instagram que é arroba Cris de Jalô, let's go! Olha esse barco, vem o cabo da câmera, é muito grande. O que? É que é mesmo muito grande o balcão, olha esse barco, olha aí. Foco. Caralho, é muito grande. Um bote salva-vidas ali e tudo. E vocês aqui na câmera não conseguem ter adoção, isto aqui é mesmo, mas é que é mesmo muito alto. O que é que aconteceu, mãe? E deixa-me cair o telefone. Este aqui não é bem grande, este barco? Não, é que não é ótimo, mas sim, é um barco grande. Foco. Eu acho que nunca vi um barco assim tão grande. Wait, it's easy. Não, 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 não. Olha só, por uns aquilo, é muito alto, é muito alto. Acabamos de receber ótimas, 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 ótimas notícias aqui, malta. Acabei de saber, a minha mãe que eu vou dizer, que nós vamos na primeira classe do comboi maltaia. Eu nunca fui na primeira classe de um comboi, deve ser fixe, devemos ter mais conforto, já, deve ser bom, é top. Portanto, maltaia, deixem muito like no vídeo que é bastante mega e, portanto, maltaia, querem aqui uma montagenzinha aqui do barco? Querem? Então, montagem, então em 3, 2, 1, que amar. Uh, uh, uh. Uh, what is this? Batei, agora estamos aqui no convoy, minha mãe está aqui, oi mãe, agora eu vou montar aqui um PC, ainda que eu vou enfrentar tudo, como é óbvio, a cara confiou, foi, é, you're right. E agora eu acho que vou montar aqui o PC e vou jogar um bocadinho, porque, querendo ou não, vão ser três horas de viagem e três horas de viagem prepara-me, portanto, quando eu chegar lá ao Porto, ao meio da viagem, eu já os mostro mais um grande, até já, mal-a-siga. Uhu! Estou aqui a ver vídeos no YouTube, a mal-tinha já estive ali a jogar MarioCast, já jogo MarioCast do Porto e, neste momento, já são 1h38, mal-tinha já, sabe onde é que nós já estamos, mano? Nós já estamos ali, em Coimbra, mal-tas, estão a ver ali, Coimbra B, está a 26 graus, já, 1h38, mal-tas, estamos a chegar mais uma hora ou 50 minutos no Porto, né? Boz, está a 2h38. Boz, está a 2h38. Boz, está a 2h38, mal-tinha, estamos agora aqui no carro e vamos agora ao McDonald's. Mas, gris, mal-tinha, vamos fazer aqui uma mini montagenzinha, ok, aqui do vlog, uuuh! Uhu! 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 Tinha, estamos agora a comer macau, já está na sobremesa, né? Uhu! Eu tô a comer gelado! Oh, é geladinho! Uuuh! Uhu! 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 Maltinha, como é que é? Tudo tranquilo? Maltinha, eu e a minha mãe agora viemos aqui à Ribeirinha E eu não sei se foi o João Souza, se foi o Brimota Se foi o Rick, eu já não lembro qual youtuber Mas eu sei que vem aqui um youtuber, ok? E que... Mais uma vez, muito obrigado por me deixarem de gravar Está complicado, mano E que eles andaram no helicóptero Não sei se foi aqui Eles andaram ali atrás, estavam a ver ali Ali eu sei que tem um helicóptero Tipo, ele agora não está lá porque deve estar a voar, não é? Mas sei que ali tem um helicóptero, vou-vos mostrar, querem ver? Vira, Maltinha, eu disse que aqui tinha um helicóptero Eu tinha metido essa cena que não fiz de alguém Venha aqui, e ali? Estão ligando os gajos loucos Porque acho que vão saltar ali para a água Maltinha, eu estava aqui a andar bem tranquilo Agora do nada eu vejo aqui Essa cena Ali bem alto, no mar Ai meu Deus Não sou muito segura aqui Ai meu Deus Entretanto, eu e a minha mãe Alagámos aqui uma bicicleta para andarmos os dois E olha este monumento, eu não sei o que é isto Mas é para agir, o que é agir é olhar e mentir O fogo é mentir E aqui temos o rio Let's get it! Let's get it! Let's go! I'm taking it to the lesser fight My body agers to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.